Porque Jesus vai voltar e nós não sabemos a hora. Aí ele vai dizer assim, mas, foi o que eu disse, por que Deus está dizendo, lembra-nos aos outros e começa a falar, sabe por quê? Porque exatamente ele vai dizer assim, porque ainda há algumas pessoas, eu preciso ler em você, porque isso aqui, você tem que marcar, ó, o quadro, mas também tem sardes, algumas pessoas, são todas, são muitas, são quem? Algumas, alguns de quantidade menor, aqui não está algum de alguém, de uma única pessoa, algumas, algumas poucas pessoas, que o quê? Que não se contraminaram às suas vestes e comigo andarão de branco, porque são águas, são dignas disso. Então, sardes, ainda no meio de vocês tem algumas pessoas que nós comprem. Tem alguém aqui que ainda não se comprou? Tem alguém aqui que não se comprou? Tem alguém aqui, pelo amor de Deus, que ainda não deu o troco, cabeça, não é, vai estar vencendo no nome de Jesus. Tem alguém aqui que ainda se preza, viveu uma vida de paz, o Senhor está chamando alguém para ter uma vida de paz. O Senhor está dizendo, ei, eu estou te chamando sardes, eu sei que você tem honra, eu quero que você tenha vestes brancas, eu quero que você tenha vestes brancas, o Senhor está dizendo, vale a pena, vale a pena se controlar, vale a pena se organizar, vale a pena, não, olha, eu vou enfrentar o meu inimigo, porque ele é covarde, ele é pai da mentira, ele é feijoso, ele é traidor, ele é covarde, ele é traidor, ele é tudo que não presta, e ele está tentando destruir o povo de Deus, mas se tem alguém aqui vivo, glorifica ele, porque Deus está dizendo, não preste a manchar suas vestes, não preste a manchar teu vestido branco, eu quero casar com você de branco, eu quero casar com você limpa, não deixe o diabo falar, ó, dá mais, né? ó, dá mais, ó, porque ele é tão covarde, que ele mesmo faz com a gente, ele mesmo que descreve, covarde, traidor, é aquelas pessoas que te ajudam a fazer, mas elas mesmas têm conta com você de branco, é aquela pessoa que você entrega toda a confiança, você fala só para o que ele tem que falar, sabe o que ele faz? vem manchando suas vestes brancas, o que é vestes brancas? inocência, não tem maldade, não tem ódio, não tem amor, e vezes mais complexo, a gente tem sentimento, diga eu tenho sentimento, diga eu tenho sentimento, mas é por isso que a gente precisa do Espírito Santo para controlar esse sentimento, porque senão nós não vamos nem ser, e ainda nós vamos morar com esse infeliz, com esse mentiroso, será que tem alguém aqui que quer morar com ele, com esse covarde? com esse destrutor de famílias? com esse pai da mentira, que vende pra gente 24 horas no nosso amigo? só que ele só quer uma coisa, nos chama da presença de Deus, ele quer que você não entre no céu, Rafael, ele quer que você tenha aquela consciência de criança, ele quer que você tenha maldade do mundo, ele quer que você conheça o pecado para nunca mais você poder te dar perto de um tal, só que eu quero ele gritar algo para você, ele vai verificar as suas vestes, porque vestes, porque as artes, porque obras, porque você está misturando tudo, porque você falou de estampa, porque você falou de comunhão, porque o Senhor estava dizendo aqui, ele vem, pergunta, por favor, eu vou profetizar agora, Deus não quer saber de estampas, Deus não quer saber de cor de roupa, Deus quer saber da tua alma, mais salve do que a neve, a tua roupa pode ser verde, a tua roupa pode ser rocha, a tua blusa pode ser alemã verde, mas o que o Senhor está dizendo é, enquanto o Sartes crescia com estamparias, enquanto o Sartes trabalhava com isso, eu venho ao contrário, eu venho dizendo eu quero vestes limpas, eu quero vestes branca, eu não quero estampa, eu não quero foto, eu não quero destaque, eu não quero roupa colorida, a alma tem que ser alfa como a neve, a alma não precisa de verde, a alma não precisa de branco, a alma não precisa de púrpura, a alma não precisa ser branca, como a neve, limpa, purificada, transparente, levanta a mão, porque você está falando deste lugar, e eu estou dizendo, ei, tenha as vestes, brancas, esquece as estampas, gostam do que mais, esquece o colorido, esquece, se pega o pote o verde em pó, o laranja pote, o que não pode é pecar, o que não pode é papo a ele, se é de verde modifica, se é de maranja modifica, se tem estampas, a cor colorida modifica, é o importante, é você tá viva! Por que não vou dominar a sua fecha? Você já tentou tirar um amante de copa branca? É fácil? É da noite do dia? Tem desse que não suporta, né? Depende da mistura que a gente faz, tem que a gente ajudar. Eu já acabei com vários outros. Meu Deus, que tem que fazer isso aí? O lixo, não tinha jeito. Quando eu tirei do balde, mandava só os buracos. E, pelo menos, eu coloquei um negócio de buraco. Aí eu já sabia que aquela forma não ia adorar. E o que você tem que fazer? Você tem que estudar os tecidos da roupa. Saber o que você vai pôr para poder você não estraga. Só que não é mais fácil, quando você usar branco, você se comportar para não se sujar. Porque tem gente que usa branco. Meus filhos. Aí eles saem bolando no chão, assim, preto. Eles brincam de rolar no chão. E se tiver carro ainda, teve roupa do João Vitor, de viagem, eu nem levei para uma banderinha, minha irmã. Eu já trouxe um saco preto. Porque sabe barro, vermelho, vermelho. Tem que ter esse dedo, tem que falar muito. Eu falei, não, isso já pode. Vou estar no saco preto. Isso aqui, nem demorou 50 meses. Por quê? Porque tem, aleluia, cores que mancham e não adiam nunca mais. Tecidos, roupas, cabelos. Quem já passou por isso? Faz um beijo com o cabelo para você. Saí de Jesus. Sim ou não? Então, estou dizendo isso. Quando a gente está de branco, a gente não pode sentar em qualquer lugar. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você está com a malça branca. Você vai sentar em um barco e puirar. O que vai acontecer? Você está de tênis branco. Aí você... Você conhece alguém que anda assim, tênis branco? Ou qualquer coisa de tênis, anda assim. Conhece alguém? Você conhece alguém que é quieta? Rafael. Não, foi nada. Outra, Rafael. Conhece alguém? É assim, não. É? Você vem com o seu papo, né? Eu conheço. Conhece alguém que vai jogar futebol com tênis caro? Você não vai jogar. Pá! Tá bom. Tchau. Conhece alguém que só quer comprar tênis branco? Levanta a mão. Hum. Mas não é nao. Mas fica nao. Não é nao. Não é nao. Não é nao. Mas só quer comprar? Porque a praia é o... Mas o branco tem um cuidado especial. Estão inventando? Então sair de branco é igual você sair do... Assim, ó. Só não vou te contar outro álbum espiritual de homenagem. As condições você não encontra. Eu acho que... 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 Você vai dizer não. Agora eu vou dar só com estampas. Colô, aí você vai dizer não. O branco te atrai. Você gosta do branco. E eu vou te dizer. Peço a você tomando cuidado. Mas é só de sair. A fumaça do carro, a fumaça da moto, a lamparachéria, a construção, a areia. Quando você volta, você diz. Mas tá branco como? Estrago. Você tem culpa? Fique sobre suas pés. Ela não tinha culpa do que aconteceu. Mas ela se deixou influenciar. E existem batalhas espirituais em nossas vidas porque elas são assim, espirituais. Elas vêm manchando a gente. Elas vêm lá no tempo preto, assim, ó. E, de repente, a igreja a gente percebe que nós estamos, a igreja, com uma intoxicação. É calma, não tem? É verdade. Só que hoje o Senhor está dizendo assim, olha, eu não quero saber do que pode me derrubar. Eu quero saber de alguém que quer aprender a ser uma verdadeira igreja. Não achou? Perdeu a cor? Corre atrás. Restaura. E eu vou melhorar muito mais. Não dá mais para recuperar? Corre aos que vendem e cumpra a roupa. Glória a Deus. Mas não fica sem falar mal. Glória a Deus. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu. Aqui quem está falando é Jesus, o meu filho. Glória a Deus. Jesus está dizendo aquele que vencer, como eu venci. Por que Jesus está falando isso? Diga por que, pastora? Por que, pastor? Porque na igreja de Sardes era ele que tinha que falar porque quem desceu para dar a vida foi ele. Verdade. Não deu. Ele está dizendo assim, eu venci. Você pode vencer com a igreja desde o meu nome. E Jesus está dizendo Sardes. É possível vencer. É possível passar pela prova. É possível ser cuspido. É possível ser rejeitado. É possível chorar e vencer. Então, ao que vencer, eu me darei. É a despreta. Aí agora eu vou te dizer, quando nós formos transformados no corpo de glória, nós não vamos subir. Mas aí a briga da cruz da preta. Não vai subir a cruz da feira de caça laranja. Não, 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 não. Você vai ser transformada num corpo de glória. Você vai ser transformada e vai ter vestes brancas. Vai ser todo mundo de branco. Vai ser a rosa, a espiga ou seja. Não importa a cor da tua roupa. Não importa a estampa. O que importa é que Deus está te chamando. O que importa é que Deus quer te usar. O que importa é que Deus tem uma honra na sua vida, Adriana. O que importa é que Deus está dizendo... E hoje Deus está dizendo assim, nessa igreja que eu me deram. Sai da aparência. Para de querer viver só de status. Vamos fazer a obra para te pular de medo. porque vocês estão se esforçando muito. Não tem nada. Porque talvez nós não estamos acelerados com a automática. A vez de fazer a teoria que eu me pergunto que vocês é me... para todas as coisas, Adriana. Pertenceis do mundo verdadeiro. Não sente mais a minha paz e eu. e ele vai dizer diante do meu pai, diante do meu... diante do meu... ouçados. Não tem nenhum espírito que não tem nenhum espírito. Não tem nenhum espírito. Não tem nenhum espírito. Não tem só o mesmo adoração que não tem nada. É só o mesmo as obras que está dentro mas a mais bonita. Será que dá para você se perguntar, mas, Adriana, não tem nada. Está tendo alguma hora que você não tem nada. está passando a mim com o Senhor. Eu já quero te chamar aqui na frente para você receber uma oração especial. Sério, você não está aqui na frente. Diga assim, eu quero que o Senhor me dê veste e fracas. Saia do seu lugar e venha dizendo o Senhor, eu preciso de ser santo. Não tenho obra, não tenho importância. O Senhor veio trabalhando, então o Senhor está dizendo a sua. Glória a vocês. Aleluia, eu não ligo para vocês. Tem tanta gente que olha para vocês quando você não faz nada, você não é nada. Só que Deus olha para vocês, não, você é nada. E às vezes a gente se frustra, né? Porque a gente se acha, o quê? Menos importante. Vem a próxima, a gente se lembra, a gente se lembra, a gente se lembra, a gente se lembra. a gente se lembra, a gente se lembra, hoje você é digno, hoje você é importante, sabe? Hoje você está dizendo assim, eu conheço as obras, eu sei que você tem trabalhado. Ai, mamãe, estou me valendo, sim, Senhor, está o teu povo, aqui estão os teus filhos. Nessa noite, ó Pai amado, nós queremos fugir, Senhor, essas pessoas. Meu Deus, amada, qual o Senhor sabe, ó Pai amada, as obras que elas têm feito? Amor, Senhor, sabe o sacrifício, ó Pai amado, para lidar, para ser melhor. Meu Deus amado, para vencer o dia a dia. Mas são tantas coisas, são tantos tempos, são tantas tempestades, que tem manchado, são tantos convites, são tantos problemas. Ai, meu Deus, é tanta coisa, mas essa noite que peço, passa aqui, Espírito Santo. Ajuda esse bom, a vencer, ajuda essa igreja, a vencer, você vem, você recebe o Espírito, de vencer, recebe o Espírito, de fortaleza, recebe o Espírito, para trabalhar na tua casa, com força, recebe o Espírito, aleluia, de alegria, recebe o Espírito, para você trabalhar mais, não deixe o inimigo, dizer que você não é nada, que você não faz nada, que você não é importante na igreja, você é importante, em nome de Jesus, você é importante, em nome de Jesus, o Senhor mete as obras, e hoje Ele está dizendo, volta-te para mim, volta-te para mim, trabalha-te para mim, e eu não vou ficar, te devendo, eu sei o Senhor, eu sou de sua oportunidade, não me dá, a Mãe, o Filho, e o Espírito Santo, Deus volte o seu lugar, meu amor, meu amor, meu amor, eu sou de sua ameaça, eu sei o Senhor, eu sou de sua ameaça, pra mim, eu sou de sua ameaça, o Senhor, quando você se vencer, eu vou chamar você, pela mão, e na frente do meu caso, aí, você vai ter nome, A chave do segredo dessa palavra Tem nomes que vivem Mas o próprio Jesus não vai no final falar É aquele que veio cedo, era a Mestre Branca E eu vou chamar você O seu nome não tem que ser Como que você estava com o nome que estava morto agora Até que você quer ouvir Era um nome que vive Sabe por quê? Porque vive que venceu por você Eles conhecem o nome que vive E ele está dizendo hoje O que as pessoas aqui dizem Não sei que você pode vencer Não sei que você pode vencer Essa perseguição Não sei que você pode vencer Esse convite para a destruição Não sei que você vai vencer Percebe esse recado de Deus hoje Você vai ser vencedor Você vai ser vencedor E ele vai ser junto Eu escreverei o seu nome no livro da vida Então o nosso nome Tem que ter escândalo assim Se ele estiver apagado O nosso nome é irmão Primeiro você ativa o seu nome Na em cima Depois você trabalha Primeiro você se importa Quando Deus está te vendo Depois você se importa Quando Deus me tira Tem gente que tem medo Tem medo de pastor Tem medo de pastora Tem que esconder Amém? E aplaude a Jesus Nesta noite O meu nome é irmão E a gente que tem medo 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 É forte Esteja aqui É terça-feira Terça-feira Que olhe pelo teu milagre Diga Você precisa de um milagre? Você está pensando em uma resposta? É terça-feira que você tem que vir Porque os profetas estão profetizando E a gente que está saindo aqui Com o milagre Amém? Quem precisa de oração? Eu que é Quem precisa de oração? Eu que é Eu que é Eu que é Glória a Jesus Eu que é Aniversário da Esther 10 anos Que o Senhor venha Quero me aprecer Nosso nome do Senhor Mais uma vez Se você me perguntar Mas de Deus Se você me perguntar Eu sempre me aderir Ela onde eu quiser Os meus filhos Não é Deus Os meus filhos É o Senhor E Ele faz o que Ele quiser Amém? Amém? Senhor meu Deus Meu Pai Em nome de Jesus Nós te contamos A tua filha A tua presença Te agradecemos Por esta oportunidade Por esse Mais um ano de vida Que ela se faz Os dez anos E que ela permaneça Diante da tua presença Meu Deus Por todos os dias Da sua vida Fortalece ela Com sabedoria Entendendo E quando o meu pai Segundo o meu pai Segundo o meu pai Segundo o meu pai E aí Quando a gente Sobe Se é um homem Para impulsos Eu falei Mas você tem dez reais Para mudar? Ele me deu dez reais Mas um pouco de dinheiro E aí Eu tenho dez reais Muita fé Aqui E mas dei Que eu perguntei Para minha mãe Mas se eu tenho dez reais O que eu posso dar de coluna? Aí ela falou Um real Ou De Dizmo E ao longo real Eu sei De centavos Eu não tinha Uma moeda de nada Eu odeio De centavos E aí O Juscelino Chegou E eu ali Do lado Do irmão E aí Eu perguntei Para o Juscelino Juscelino Você não vai É Tá aberto Lá Para compre a bala E aí O Juscelino Falou Não Não Tá aberto E aí Quando o Juscelino Pegou Põe a mão No moço Tirou O dinheiro Deu de 20 reais Na mão E aí Quando eu vi Eu falei Deus mesmo Multiplica E eu lembrei Da palavra Da minha mãe O altar Não toma O altar Dá E muito mais Aplausos 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 Se você Colocar no seu coração Tudo o que você Entregado Que ele Exaltar E não Aplausos 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 Os filhos Estamos aqui Mas nós profetizamos Que os filhos Que os filhos deles Estarão diante Da tua presença Aplausos Aplausos Jesus Aplausos 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 Aplausos